Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 19 de dezembro. Hoje pela manhã, o presidente Michel Temer participou da última reunião ministerial de seu governo. Ele fez um balanço das ações de cada área e elogiou o trabalho da equipe. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, reconheceu as dificuldades enfrentadas nestes últimos dois anos e meio e destacou os avanços conquistados. Foram dois anos e oito meses na presidência do Brasil. Com pouco mais de dez dias do fim do mandato, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações do governo em reunião com os ministros de Estado. Entre as medidas destacadas pelo presidente está a distribuição de 230 mil títulos de regularização fundiária. No agronegócio, o balanço veio em forma de recorde. A atividade vai fechar 2018 pela primeira vez na história com a marca de 100 bilhões de dólares em exportações. E um dos maiores projetos hídricos do mundo está prestes a ser concluído, a transposição do Rio São Francisco. A transposição estava paralisada e é uma obra para o Nordeste fundamental. E, sem embargo, de paralisada, paralisada porque não se pagavam quem lá executava a obra. Nós pagamos a obra, nós investimos mais de um bilhão e tanto, um bilhão e meio, lá no Eixo Leste. Completamos o Eixo Leste e, se Deus quiser, antes do fim do ano, vamos poder acionar a última chave lá do Eixo Norte. Temer também lembrou das concessões e privatizações de aeroportos, portos e rodovias. Na segurança pública, ações de garantia de lei e ordem e as intervenções federais no Rio de Janeiro e em Roraima. Tem duas intervenções negociadas, tanto a parcial no Rio de Janeiro como esta integral feita em Roraima. Isso também deve ser acreditado ao nosso governo, porque é fruto, precisamente, da nossa, de todos nós, né? Mas da nossa, no plural, capacidade de diálogo. Na educação, teve a reforma do ensino médio. No trabalho, a modernização das leis que regem as relações de emprego no país. E, na saúde, a entrega de ambulâncias, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e de mais de 10 mil gabinetes odontológicos. Na área social, o presidente lembrou da manutenção dos programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. E citou a redução da taxa de juros, que chegou ao menor patamar da história, e o controle da inflação. Nós previmos, inicialmente, um déficit, no primeiro momento, de 179 bilhões, e, logo no primeiro ano, reduzimos uns 20 e tantos bilhões, que fez com que, no outro, fossem 159 bilhões, e também reduzimos para mais de 25 bilhões, que está permitindo, no próximo orçamento, um déficit de 139 bilhões. Ou seja, sem embargo, de nós termos feito tudo o que nós fizemos, Ainda assim, nós ficamos abaixo da meta do déficit estabelecido. A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, destacou o diálogo como a principal marca do atual governo. Todos nós sabíamos a dificuldade que vinha sendo enfrentada pelo país, e o senhor presidente abraçou, abraçou esse desafio de modo destemido, de modo firme, de modo preciso, mas, acima de tudo, de modo dialogante. A sociedade brasileira, com absoluta certeza, é devedora de todo o trabalho desenvolvido pelo senhor ao longo desses dois anos e meio. E hoje foi inaugurada a sede do Batalhão Escola de Pronto Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. A estrutura foi instalada no Gama, cidade satélite do Distrito Federal, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. O local tem cerca de 35 mil metros quadrados de área construída, com quatro blocos de alojamento e capacidade para abrigar até 640 policiais. Atualmente, a Força Nacional de Segurança Pública é formada por 2.158 agentes, distribuídos em cidades de vários estados. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, falou sobre a importância da estrutura entregue hoje. Aqui você está dando condições de alojamento, de acolhida, de capacitação e treinamento que antes você não tinha para a Força Nacional. Então é muito importante que aqueles que vão cumprir missões muitas vezes muito difíceis e todos os recantes do país, eles possam ter condições de acolhida, de habitabilidade e também da sua própria capacitação e formação. Por isso, isso aqui é tão importante para a estabilidade, para o conforto e para as condições de emprego e trabalho da Força Nacional. E mais um grupo de imigrantes venezuelanos desembarcou em São Paulo nesta terça-feira. Na mala, eles trazem o sonho de um recomeço. A mala é pequena, apenas artigos de primeira necessidade, mas vem carregada de esperança. Esses 82 venezuelanos deixaram o país em busca daquilo que não encontram por lá. Não se conseguia trabalho, a mesma comida, e isso foi o que buscaram para minha filha, não podia comprar nada para minha filha, roupa para minha filha, nem a mesma comida, nada disso, nem para minha esposa, nada. Ronald Natarque deixaram o estado de Miranda há dois meses com a filha de dois anos. Cruzaram a fronteira pelo estado de Roraima e agora chegaram a São Paulo. Os planos, o que temos pensado fazer é buscar trabalho e reunir dinheiro para um ter sua própria casa, suas próprias coisas e, bom, luchar e seguir adelante. Essa é a 19ª etapa do processo de interiorização dos venezuelanos que estavam no estado de Roraima. A ideia é deixá-los mais próximos do mercado de trabalho. Conseguir um emprego para cada uma dessas pessoas é um desafio também para as equipes de assistência social. Essa é uma casa temporária e as famílias têm o objetivo, então, de a partir da hora que conseguir um trabalho e se ajustando também com a questão de moradia, que é um desafio para todo o nosso território, não só aqui, mas para todo o nosso território. A viagem para São Paulo foi feita pela Força Aérea Brasileira. O governo dá suportes abrindo a porta dos serviços públicos de assistência, educação e saúde. Os imigrantes vão ficar nessa casa da Caritas Brasileira. Cada unidade abriga até 14 pessoas. Assim que conseguirem um emprego, eles deixam o projeto. Os assistentes sociais estimam que o processo de entrada no mercado de trabalho deva levar seis meses. É uma condição de acolher muito mais. Nós temos muito mais pessoas fora do Brasil do que acolhidos no nosso país. Nós temos um vasto território, nós temos condição de acolher muito mais pessoas. E nós somos um povo bastante solidário. Ronald e Natarque pediram refúgio ao governo brasileiro e já podem tirar a carteira de trabalho. Recém-chegados ao Brasil, já se sentem acolhidos. Graças a vocês, os brasileiros, a todos eles, eu lhe dei as graças por aceitar em nome de todos os venezolanos. Graças. O governo do presidente Michel Temer fez a entrega de mais um empreendimento. Foi inaugurada a 12ª Turbina de Geração da Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará. Quando estiver em pleno funcionamento, a nova usina será capaz de atender a 20 milhões de famílias. O ministro Moreira Franco foi conferir as etapas de construção da 2ª maior hidrelétrica do país. 611 megawatts, o suficiente para suprir a energia elétrica de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Essa é a capacidade de geração de energia que a 12ª Turbina da usina de Belo Monte está produzindo a partir de agora. A turbina começou a funcionar em dezembro e sozinha tem a mesma capacidade de produção de energia da usina de Angra 1, por exemplo. Nossa equipe sobrevoou a área para conhecer um pouco mais sobre esse grande empreendimento. Olhando daqui de cima, dá para ter uma ideia, uma dimensão do tamanho e da importância dessa obra. A usina de Belo Monte, quando estiver pronta, vai ter capacidade para produzir 11 mil megawatts. Isso é suficiente para abastecer a casa de mais de 20 milhões de famílias. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, sobrevoou o local e participou da cerimônia para dar início aos trabalhos da turbina. Uma energia limpa para que nós possamos garantir cada vez mais a melhoria da qualidade do nosso meio ambiente. e a preço barato. Para que a energia seja barata, é preciso que nós tenhamos uma produção muito robusta, muito vigorosa. Na estrutura, as obras para a construção de novas turbinas e a central de controle. E este barulhão? É o som da água movendo a turbina e gerando energia elétrica. A usina de Belo Monte fica no rio Xingu, no estado do Pará, e é a segunda maior hidrelétrica do país. Perde apenas para Itaipu, mas é considerada a maior usina completamente nacional, já que Itaipu integra Brasil e Paraguai na produção de energia. A usina ainda está em construção, mas opera comercialmente desde 2016. Hoje, Belo Monte produz mais de 7.500 megawatts por meio da ligação do Xingu com o Estreito de Minas Gerais. No total, serão 24 turbinas em operação e a previsão é que as obras terminem por completo em 2020. E para que a água não atinja a região das reservas indígenas, foram construídos um canal e decks para contenção. Foram observadas também as condições para manter a navegabilidade do rio e o trânsito dos peixes. Para o presidente da empresa responsável pela obra, muito além da geração de energia, um dos principais legados é a geração de empregos na região. Investimentos fortes na área social, fortes na área de educação, intensos na área de saúde. A própria demanda do projeto gera empregos, porque você ativa as indústrias, o comércio da região, onde está localizado o projeto. Então, você tem uma, digamos assim, uma alavancagem de desenvolvimento muito importante. Nós estamos cumprindo um objetivo da política energética do país, que é garantir a robustez no fornecimento da energia. E uma última informação. O Ministério do Trabalho passa a oferecer mais um atendimento pela internet. Os trabalhadores brasileiros já podem fazer a solicitação do seguro-desemprego pelo portal Emprega Brasil. O chamado seguro-desemprego 100% Web permite que o benefício seja concedido sem a necessidade de comparecimento a um posto de atendimento. Vale lembrar que também pelo portal Emprega Brasil, o trabalhador pode consultar vagas de trabalho e cursos de qualificação profissional. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e mande aí suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. o número é esse aqui 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal.